Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Na ordenança já tocou, sua cabera vem chegando Na ordenança já tocou, sua cabera vem chegando E puere, e puera, e puere, e puera Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira E puere, e puera, e puere, e puera Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Na ordenança já tocou, sua cabera vem chegando Na ordenança já tocou, sua cabera vem chegando E puere, e puera, e puere, e puera Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira Olhamos que apareciera, salve Joan Caveira